E aí pessoal, hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês, no vídeo de hoje eu tô com teste, tá? Que eu quero, eu vou ver se vocês querem um react aqui no canal reagindo a vídeos e hoje a gente tá só aqui sem fei e cã, galera. Não sei se fica legal, mas vocês deixem nos comentários se vocês gostarem, querem que eu continue trazendo de fei e cã. Deixa eu só ver aqui, leva 4 minutos só a paródia, então né, pra não enrolar, vamos lá, já deixa o seu like. Eu tô reagindo a paródia do Lucas Lucco e da Pabllo Vittar, do canal Um Bipolar, que é Fit, do canal Laisando, podem estar passando o canal deles, que é muito bom, parece. Vamos então reagir aqui, né, não sei, nunca vi o canal deles, mas vamos reagir aqui então, né, a essa paródia. Nicole, o que você fez com o cabelo? Oi, eu sou a Rana. Meu Deus, eu devo estar ficando, é louca. Mãe, eu tô aqui. É, eu tô ficando louca, tô ficando louca. Não, mãe, essa é a Rana, eu encontrei ela no Badoo, é um aplicativo super legal que tem uma função que chama Sódias, e a gente encontra pessoas parecidas com a gente. Encontrei ela lá, né, Rana? É, tia, lá você pode encontrar pessoas parecidas com você. Tá, isso não fala no começo da música, né, mas tá bom. Você, né, igual eu e a Nicole, ou artes que você gosta. Eu sou a irmã da sua mãe, por acaso, menina, garota, tem coisa, encosto? Não. Então não me chama de tia, não. Para, mãe, deixa eu te mostrar como funciona, vai. Aqui, mãe, é super fácil, você cria seu perfil no Badoo e vai ter várias opções pra você. Ah, galera, é um aplicativo pra conhecer pessoas e tal, eles estão divulgando o aplicativo. Essa opção aqui do mundinho, olha, tem todas as pessoas que estão aqui perto, vários boys, mãe, pode ter aqui a pessoa que você queira encontrar pra sua vida. E aí, quando você sobe, tem uma função chamada sósias, que é nela que eu encontrei a Rana. E você pode encontrar pessoas parecidas com gente famosa, então, vamos lá. Deve ter gente aqui parecida com, sei lá, quem, olha, comigo, tem várias pessoas parecidas comigo. Olha, essa aqui é minha cara, gente. E essa aqui tá ali, tá, gente, igual eu. Mas aqui, você pode escolher pessoas famosas, por exemplo, o Bruno Gagliasso. Aí tem várias pessoas parecidas com ele, olha. Olha aqui o Edmunds, gente, que lindo ele, mãe. Olha como ele é bonito. Aí você abre o perfil. Olha as fotos, realmente, muito parecido. Olha esses olhos. Acho que tem alguma coisa a ver com a paródia, assim, não tá divulgando aplicativo. E aí tem várias pessoas que você pode colocar, olha, parecida com várias pessoas. Até o K1 Raymond tem aqui, olha, que lindo. E fora isso, tem várias outras opções que você pode usar. Partiu baixo abado, mãe, no seu celular. Olha, o meu perfil tá bombando, tô recebendo várias mensagens. Gente, que revolucionário, né? Agora põe esse negócio aqui no meu celular, pra mim, que eu quero assar meu Brad Pitt. Bota aqui pra mim no meu celular, Nicole. Bem pra frente, hein, tia. Já te falei pra não me chamar de tia. Mano, eu quero entender essa paródia. Esqueci, tá. Tá. Era só uma divulgação. Mas amor, um pebolado. Hoje, chinelada rola, tu vai apanhar. Não dobrou o seu lençol, eu vou te esganar. Vai o quê? Vai estranco. Você vai estranar, menina? Ela falou estranar, quer ver só? Viu? Porque podia ser eu vou te estranco lá, mas olha. Esgranar, entendi. E é... Quer ver só? Cadê o que eu queria mostrar? Cadê, 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 cadê? Calma, depois eu vou mostrar. Nossa senhora, agora... Deixa eu queimar o fogão. Ô, menina. Você deixou queimar o feijão, você tá maluca? Imagina se explode essa panela e acaba com essa casa inteira. Se você, sei lá, esquecer de fazer alguma coisa. Sorte que o feijão só queimou. Imagina se tivesse acontecido outra coisa com a panela. Deixa eu queimar. Meu cinto é gostoso. Ai, meu Deus. Como assim? Me explica essa do cinto. Como assim seu cinto é gostoso, menina? Cadê? Eu sei que... Ó, o cinto dela é gostoso. Meu cinto é gostoso. Olha lá. Essa cinta não é uma cinta, querida. Você tá segurando aqueles pedaços de tapete que as pessoas compram, assim. Sabe? Aqueles tapetinhos. Aqueles tapetes. Aí você cortou o tapete, tá? E falou que era uma cinta. Porque isso aí tá na cara. É feito de pano, tá? De linha, quer dizer. De crochê, isso aí. Aqueles crochê de vovoazinha, seu cinto. É gostoso. Ela é sua mãe, ela tem que mandar em você. Porque vocês ouviram, ela falou só sabe mandar e ninguém quer ver. Só sabe mandar e não tem empregada aqui. Minha mãe é louca, minha mãe é louca assim. Sempre foi mandona assim. Me obriga a comer capim. Que horror. Nossa. Comer capim. Aí já ia judiar demais. Escuta. Comer capim. Escuta. Batata, cenoura e couvico. Batata, cenoura e couvico. Dei o couvico. Tomate, espina, peixar no calor. Batata, cenoura e couvico. Ela me ferrou, ela me obrigou. Batata, cenoura e couvico. Tomate, espina, peixar no calor. Batata, cenoura e couvico. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Falando que eu sempre achimou. Não vou, não vou, não vou. Tá galera, agora já vai acabar. O vídeo aqui também já vai acabar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve aí no canal. E também pode estar se inscrevendo no canal Laizando. e o do Um Bipolar, que é um canal muito legal. Acabei de perceber isso. Então, né galera, até o próximo vídeo aí.